Ele foi quem trouxe a água, foi quem trouxe o colégio para as lajes e agora o posto médio. Eu já votei com ele sete vezes e vou votar a oitava, se Deus quiser. Toda a gente procura, todos os momentos que a gente procura ele, ele chega junto com a gente. E eu vou pedir o pessoal das lajes para votar com ele, porque ele trabalha, trabalha com a gente. Porque, graças a Deus, quando a gente chama, ele é quem está junto com a gente. Ele já fez muito por mim, pela minha família, graças a Deus. Já fiz três cirurgias e falei com ele dentro do mandato de Joanita e ele foi quem reagiu tudo. Muito obrigada, Moacir, pelo seu trabalho prestado aqui nas lajes.